Música 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 O representante da equipe Cabeça Maricade Vitor da banda Música Música E o seu adversário, representante da equipe FT de Armari, Vitor. E o seu adversário, representante da equipe FT de Armari, Vitor. E o seu adversário, representante da equipe FT de Armari, Vitor. E o seu adversário, representante da equipe FT de Armari, Vitor. E o seu adversário, representante da equipe FT de Armari, Vitor. E o seu adversário, representante da equipe FT de Armari, Vitor. E o seu adversário, representante da equipe FT de Armari, Vitor. 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 Fica com o quêo? Fica no yeux! Fica com o braço! Fica!" Jutita o braço do braço, vai! oi Joga a mão, né? 1, 2, 3 Quero 3 gols e uma vida melhor agora Quero 3 gols, amor Bora, bicho Bora, bicho Bora, bicho Bora, bicho Vai, bicho Vai, bicho Vai, bicho Vai, bicho Vai, bicho V้ Bam Lado I fat Bicho 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 O que é isso? Não, mas o trabalho certo! Um nó, ele só não aparece! Não, eu beijo! Estão com Deus! Porra, agora, não fechou! Corona deu! Isso dói! Já precisa do Goodfader! Vem! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, vai Aaaaaaaah! Bicho, eu a esvelhada na castelo! Viu, joga a mão! Tip! 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 Aaaaaaaah! Ai! Isso, bloqueio! Responde! Um, dois e chuta! Vai! Jep, te dê a chuta! Jep, te dê a chuta! A gente vai fazer o mesmo! A gente vai fazer o mesmo! A gente vai fazer o mesmo! Ah, tudo! Jep! A gente vai ser! A gente vai ser! Tá! Olha aí! Viu, viu! Viu! Viu, viu! 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 O que é a sua galera? O que é a sua galera? É a última linha! Descubra a vida. Volta a chute. Falta o tempo fora! Descubra! Vscura! Esseu batera é mais possível! VOLVUTE! Vota o bote daquele cheiro! Vota daqui que você veio aqui! Vota! Vota! Vota aqui que você veio aqui! Vai ter, pode dar a bota, é a hora agora, é o último round. Vai ter que ir, pode dar a bota, vai ter que ir. Vai ter a bota, vai ter que ir. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí